Oi gente! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma profissão muito valorizada aqui na Suíça que são as diaristas, as faxineiras, as house cleaner. É sobre isso que eu vou falar com você a respeito. Qual é o salário de uma faxineira, de uma house cleaner aqui na Suíça? No vídeo de hoje a gente vai descobrir isso juntos. Vamos lá? Semana passada um seguidor me perguntou no Instagram o que eu fazia, qual era o meu trabalho aqui na Suíça. E pensando a respeito do assunto eu resolvi fazer esse vídeo para responder o seguidor também e tirar alguma dúvida de alguma pessoa se porventura alguém tem a curiosidade de saber a que eu me dedico. No Brasil eu era formada, não. Eu sou formada em pedagogia, administração escolar. Eu tinha uma creche, um jardim de infância para crianças de 1 a 5 anos, junto com a minha ex-cunhada. Nós montamos um jardim de infância. Isso, minha vida no Brasil. Aqui na Suíça, quando eu vim morar na Suíça, quando eu me casei com o Franz e vim morar na Suíça, eu não tinha o que fazer. O que eu vou fazer? Vou trabalhar de quê? Eu tinha que trabalhar. Eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar no Brasil com 15 anos, com 14 anos. Minha mãe assinou e eu fui no Ministério do Trabalho para tirar minha carteira profissional, porque na época era necessário mamãe assinar, porque eu era de menor de idade. E aos 15, 16 anos eu comecei a trabalhar. Eu era recepcionista, eu fui caixa de supermercado. Eu sempre fui muito atirada, eu sempre fui muito dependente. Eu sempre tive meu dinheiro, então era muito difícil para mim ficar sem trabalhar. Então eu falei, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí comecei a procurar em grupos, no Facebook, buscando alguma coisa para fazer, porque eu cheguei aqui e eu tinha que estudar. Primeiro passo, estudar alemão. Porque se eu não falasse o básico do alemão, eu não ia conseguir trabalho em lugar nenhum. Então meu marido, a primeira coisa que falou, você vai estudar. Primeiro você estuda, depois você pensa em buscar um trabalho. Aí eu olhei assim para a cara dele, então tá, né? Só ele que quer. E nada, vou estudar. Claro, tinha que ir. E ao mesmo tempo, paralelo, buscando trabalho. Eu sempre olhava no Facebook, grupos e coisas assim. E eu falo um pouco de espanhol. Aí eu falei, eu vou procurar em grupos também, espanho, espanhol. E aí eu encontrei uma menina da Venezuela que estava buscando uma pessoa para ajudar ela num determinado trabalho. Ela tinha um grupo, ela fazia animação, animação de festas. Festas infantis. Por exemplo, você vai fazer o aniversário do teu filho. Então você contrata essa companhia, esse grupo de pessoas que vão para animar a festa. Com balões, bolas, máscaras. Fazendo alguma atividade durante um período com essas crianças. E ela estava precisando de uma pessoa para ajudar. Aí eu me candidatei. Ela perguntou se tem experiência. Eu falei, não. Ah, mas tudo bem, vamos fazer um teste. E fomos. E eu gostei desse tipo de trabalho. Comecei a trabalhar com ela. Não ganhava muito, claro. E era também só os finais de semana. Porque festa infantil. Não tem uma festa segunda, terça, quarta, quinta. Então não era muito. Mas era alguma coisa. Eu já tinha um dinheirinho meu. Meu dinheiro. Que para mim era muito importante. E paralelo a isso, eu estudava também. Claro. E por que eu estou contando tudo isso? Para chegar até onde eu estou hoje com a minha companhia, com a minha empresa de cleaner, de limpeza. Hoje eu trabalho, eu me dedico a isso. Tudo começou com essa menina animando as festinhas. E depois eu tive a ideia de perguntar a ela. Por que paralelo a festa, nós também não oferecemos o serviço de limpeza? Porque depois que acaba a festa, quem limpa a sujeira? Alguém tem que limpar. Ela, sim. Podemos fazer isso. Paralelo a animação, podemos também oferecer o serviço de limpeza. A ideia foi minha. Eu falei, então vamos montar alguma coisa juntos. E vamos dividir o lucro. Não mais eu trabalhando para você e você me pagando esse período de uma, duas ou três horas que eu estou com você. Se vamos partir para esse serviço, nada mais justo que seja metade e metade. Meio a meio. Ela, ok, fechado. E começamos assim. Ela começou, né? Porque a empresa de animação era dela. Os clientes também eram dela. Ela que fechava tudo. Mas paralelo a isso, oferecíamos a limpeza da festa. Depois da festa, a limpeza do local, depois da festa. Havia clientes que aceitavam, que fechavam. E havia clientes que não. Ok, e assim fomos durante um período. Passando tudo isso, ela resolveu por problema de saúde na família. A mãe dela ficou doente, precisava dela. Ela tinha que ir para a Venezuela durante um período. Aí eu tinha que ficar, continuar com o trabalho. Eu falei, não, eu não posso assumir tudo isso sozinha. Eu estudo, eu tenho que terminar. No meu curso, eu não posso parar agora na metade do caminho. A parte da limpeza, sim, eu posso ficar. A parte da animação, não. Eu não tenho como fazer e buscar mais pessoas para trabalhar, porque eram umas quatro pessoas. Eu não tinha como. Não, eu não quero essa responsabilidade para mim. Eu vou ficar somente com a parte da limpeza. E você encontra outra pessoa para fazer a parte da animação. Ela falou, não, ou você pega tudo, ou eu encontro outra pessoa que faça tudo. Eu falei, então tudo bem, não faça nada. Eu sozinha não quero assumir essa responsabilidade ainda. Aí rompemos a sociedade, entre aspas. E cada um foi para o seu lado. Continuamos nos falando algumas vezes, mas já não era a mesma coisa. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer a parte da limpeza. Começar eu sozinha a oferecer os meus serviços. Aí eu comecei a pesquisar. Falei com o meu marido. Ele me olhou um pouco assim, ressabiado. Aonde você está se metendo? Eu falei assim, ah, eu quero trabalhar. E agora que eu já tenho um pouco de experiência nesse ramo, eu já falo um pouquinho alemão. Se você me ajudar, eu posso conseguir os meus primeiros clientes. Aí meu marido pensou bem. No início ele foi um pouco contra. Reclamou porque eu não ia estudar. Porque isso começasse a trabalhar e levar o trabalho a sério. Eu ia abandonar a escola. Ele já tinha pago um ano de curso. Mas no final ele aceitou. Tudo bem, vamos fazer um teste. E eu comecei. Primeiro passo, divulgação. Eu não queria trabalhar para uma empresa. Eu até tentei. Eu me candidatei a algumas vagas, a alguns cargos. Mas não era exatamente isso que eu queria. Por quê? Aqui, para você trabalhar para uma empresa, você trabalha full time. Oito horas. De segunda a sexta. Ou de nove da manhã às cinco da tarde. E eu não queria, num princípio, ocupar todo o meu horário, todo o meu dia com o trabalho. É porque eu precisava estudar. Eu queria terminar meu curso. Eu precisava falar algo de alemão. O básico de alemão. Eu tinha essa necessidade. Então eu não queria trabalhar para uma companhia. Eu queria trabalhar meio expediente. E as companhias também ofereciam esse tipo de horário. Meio expediente. Aqui você não é obrigado a trabalhar 100%. Você pode determinar um horário de trabalho. Mas eu não me adaptei. Eu não quis. Eu não quis exatamente isso. Eu queria trabalhar de uma outra forma. Eu queria captar os meus clientes e prestar um serviço direto meu para essas pessoas. Era assim a minha ideia. Eu queria exatamente isso. E aqui na Suíça, você tem que ter um seguro. Porque se você romper alguma coisa na casa do cliente, você tem um seguro que te cobre. Então meu marido organizou tudo isso para mim. E eu comecei a fazer a divulgação. Eu fiz uns cartõezinhos. Fiz mil panfletos. Na época eu cobrava 25 franco suíço a hora. Era o soldo, o salário mais ou menos, horário que você poderia cobrar. Eu pesquisei também antes de começar a cobrar. Então eu comecei a cobrar 25 francos a hora de trabalho. E assim foi. Consegui a primeira casa. E aí a pessoa liga para você e você não fala alemão. Como é que você faz? Complicada, né? Não. Eu botava no VivaVoz, meu marido escutando. E ele falava o que eu tinha que falar e eu falava. Quando não tinha jeito, eu não entendia mesmo, não dava para manter a conversação. Eu passava o telefone para ele e ele conversava com a pessoa. Explicava o que tinha que explicar. Marcava um encontro para nós nos conhecermos. E assim foi. De vento em polpa. Por quê? No telefone, até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade para conversar em alemão. Tete a tete, cara a cara, sai. Eu vou que vou. Mas na hora de falar no telefone, eu tenho um pouco de dificuldade. Por quê? Quando eu aprendi alemão, o pouco que eu aprendi, eu aprendi a olhar na boca da pessoa falando. Eu tenho essa mania. Eu estou conversando com você e eu estou olhando para a tua boca. Eu olho nos olhos também. Claro, na escola de alemão, eu aprendi alemão olhando para a professora na boca. Então, no telefone, eu não tenho isso. Então, se torna um pouquinho mais difícil para mim falar no telefone alemão. E nada, voltando ao assunto, voltando ao tema esse do trabalho. E assim foi. Eu fui começando assim. Primeira casa, 25 francos na hora, 3 horas ou 4 horas. E pouco a pouco, a publicidade foi rendendo outras casas. Uma família indicava para outra família, indicava para a mãe, indicava para o vizinho. E assim eu fui montando meu schedule, meu horário, meu calendário. Hoje eu continuo trabalhando como house cleaner, sendo que hoje eu já cobro 30 francos suíço. A hora vai aumentando. Eu não aumento os antigos. Quem começou comigo com 25 francos, até hoje é 25 francos. Aqui na Suíça não tem a inflação que você aumentou. É a mesma coisa. Você vai no supermercado 20 anos, o preço do leite é 1 franco com 30. O que varia são as coisas da safra, né? Como legumes, verduras, porque no inverno tem, no verão não tem. Então, isso oscila o preço. Mas as coisas básicas que não mudam, que é o mesmo preço. Então, a mesma coisa é o valor da profissional. 25 francos, os clientes que eu comecei, são até hoje 25 francos na hora. Os novos que foram chegando, eu fui aumentando proporcional. E hoje eu cobro 30 francos a hora. Tenho casas que são 4 horas, uma vez por semana, em geral. Cada casa trabalha com a profissional uma vez na semana. E tem casas que são 2 vezes no mês, que seria de 15 em 15 dias. Então, varia de 2 horas. Eu tenho casas de 2 horas na semana. E tenho casas que são 6 horas a cada 2 semanas, porque são casas grandes. A parte disso também, eu trabalho com escritório. Por exemplo, ofício. Eu tenho 2 consultórios dentistas e tenho 1 escritório de engenharia. Isso são as minhas limpezas durante a semana. De segunda a sexta. Sábado, às vezes, também eu trabalho no sábado. Quando eu quero algum dia livre, eu mudo, troco alguém para o sábado. E já aconteceu também de eu trabalhar no domingo. Se eu tenho que mudar, eu não posso ir num dia da semana. Mas se eu preciso fazer o trabalho, eu vou até domingo. Não tenho nenhum problema. E, às vezes, também acontece algum extra. Por exemplo, limpar janelas, os cristais. Isso é a parte. Não está incluso na limpeza semanal. Se você quiser que eu vá limpar a janela no verão, depois do verão. Porque tem o pólen aqui. Tem o pólen que põe tudo amarelo, tudo sujo. Então, tem que limpar. E o suíço limpa a janela duas vezes no ano. Eles limpam a persiana e limpam os cristais. Então, isso é uma coisa que eu faço à parte. Também são 30 francos suíço a hora. Mas sendo que isso eu faço num dia extra. Ou sábado, ou domingo, ou durante a semana, se eu tiver um oco no meu horário. Isso se você trabalha sozinha. Se você trabalha sozinha, hoje, aqui na Suíça, o salário de uma house cleaner, de uma faxineira, aqui no cantão de Zúrico, onde eu moro. Hoje, aqui, são 30 francos a hora. Haverá meninas que estarão cobrando menos? Possivelmente. Haverá meninas que estarão cobrando mais? Também. Mas o valor gira em torno de 30 francos a hora. Isso se você trabalhar sozinha. Se você não trabalhar por agência. Porque também tem a opção de você se cadastrar numa agência, que geralmente são administradas por portugueses. A maioria das agências que temos aqui em Zúrico são de portugueses e algumas de espanhóis. Mas, na sua maioria, os donos são portugueses. Então, se você trabalhar para eles, porque muitas vezes eles precisam também de meninas para trabalhar. Então, esse é um bico. Não é sempre que eles têm. Você se cadastra e, quando eles precisam, eles te ligam e você vai trabalhar com eles uma determinada hora. Olha, eu estou precisando de uma menina para fazer um trabalho, para limpar um prédio, um apartamento, por cinco horas, por seis horas. Eu pago tanto a hora. Geralmente, isso gira em torno de 15, 20 francos suíços a hora. Se você trabalha com eles, se você trabalha sozinha, claro que não. Sendo que eu prefiro trabalhar sozinha. Eu nunca trabalhei com eles. Ok, eu já fui uma vez. Para não dizer que eu nunca fui, eu fui uma vez, porque eu queria aprender como se limpava. Por exemplo, aqui na Suíça, quando você termina o contrato do apartamento que você está morando, você tem que fazer uma limpeza geral. Limpar tudo. Deixar um brinco antes de entregar a chave. Ou você faz sozinha, ou você contrata uma companhia para fazer esse serviço. Então, eu queria aprender como fazia esse tipo de trabalho. Então, eu trabalhei uma vez com essa empresa, com essa companhia, para me ver como é limpar uma casa para entrega de chaves. Eu não tinha nem ideia. Uma coisa é você limpar a casa com móveis, com tudo. Você já sabe que você tem que tirar o pó. Você já sabe que você tem que lavar o banheiro. Você sabe que você tem que limpar o vaso. Você sabe que você tem que limpar em cima do exaustor. Mas uma casa sem móveis nenhum? Por onde você começa? Então, eu queria aprender para também, na medida do possível, eu oferecer esse trabalho. Então, eu fui trabalhar. Já sei como é. E ofereço também, em alguns casos, esse tipo de trabalho. E assim que funciona. É bom? É. Ganha dinheiro? Ganha. Porque aqui na Suíça, uma house cleaner, uma faxineira, uma diarista é muito valorizada. Não é todo mundo que pode ter. Faz a conta. 30 francos suíço a hora. Se você tem uma casa que ela vai estar com você durante 4 horas, faz as contas de quanto sai no mês e de quanto sai em um ano. É caro. Ah, e a parte, a pessoa que te contrata, o meu contratante, tem que pagar a Rafal. Que é os impostos. O meu seguro é 30 francos a hora plus Rafal. Material de limpeza. Não é meu. Eu uso o material da casa. A pessoa que me contrata, que oferece o material. Eu não levo nada. Eu não tenho que levar aspirador de pó. Eu não tenho que levar água sanitária. Eu não tenho que levar cloro, papel, toalha, bucha. Não tenho que levar nada. Todo o material da limpeza é o empregador que oferece. E eu acho até coerente. Porque, por exemplo, tenho casas que o chão é parquete. Eu tenho casas que o chão é porcelanato. Então, o que eu uso no parquete, eu não posso usar no porcelanato. Então, nada mais justo dele me mostrar o produto que ele usa, que ele gosta, que ele quer, que use na casa dele. Então, o material de limpeza é do cliente. É assim que funciona aqui na Suíça. E é fácil limpar. Não é difícil. Claro, tem casas que é mais difícil que outra, porque tem animais. Eu tenho casas que tem gato. Então, o pelo do gato. Eu tenho que aspirar o sofá. Tenho que expirar o chão. Eu tenho que expirar o carpete. Porque aqui tem carpete, não na casa toda, mas em algumas casas tem aquele tapete no centro da sala. Tem o tapete no pé da cama. Então, tem que ser um aspirador de pó. O bom, lógico, senão a casa não fica limpa. Haja pelo. Onde conseguir trabalho? Onde você pode buscar trabalho? Aqui, você pode botar o anúncio no supermercado. Eles têm um painel onde você pode fazer publicidade. Seja do que for, qualquer serviço que você esteja buscando ou que você esteja oferecendo, você pode colocar ali no supermercado. Em grupos de Facebook, também você pode encontrar agências. Você pode fazer uma lista. Se você quer trabalhar com uma agência, você pode fazer uma lista e sair oferecendo os seus serviços. Em algumas casas que era permitido botar dentro da caixinha do correio. Porque aqui na Suíça, nem todas as caixinhas de correio você pode botar publicidade. Tem algumas que está escrito no publicidade. Então, você não pode colocar. Mas, as que não está escrito nada, sim, você pode colocar a publicidade aí. O idioma. Aqui, no cantão de Zúrico, o idioma é o alemão. Sim, você tem que, pelo menos, falar o básico do base para você vender o seu produto, para você oferecer o seu trabalho e entender um pouco do que eles querem que você faça. Então, é um pouco clichê. Você, mais ou menos, decora o que você tem que falar. E você entenda também, decorar o que eles podem responder. E, assim, com a prática, você vai se situando, entendendo e avançando. É difícil? É. E não é. Tudo é questão de querer, força de vontade, disposição e garra. Eu queria, eu precisava, eu não podia ficar sem trabalhar, eu não queria ficar sem trabalhar. Então, eu tinha que ir na luta, gaguejando no meu alemão, como até hoje, às vezes, eu fico nervosa, não sai. E, assim, foi. Tinha que ir. Eu não podia esperar. Quando eu aprender alemão, eu começo a procurar emprego. Não, não. Eu vou procurar emprego e, junto com o emprego, eu aprendo o alemão. E, assim, foi. E, assim, está sendo até hoje. Eu ainda tenho muito o que aprender. Eu não falo alemão fluente. Eu me defendo, eu faço as minhas coisas, eu faço tudo sozinha. Mas eu não sou fluente no alemão. Eu estudo ainda. Hoje eu estudo inglês. Porque eu amo, eu gosto muito do inglês. Mas eu falo espanhol, eu falo italiano e arranho no alemão. E estudo inglês. A vida é assim. É um eterno aprendizado. Aonde que eu ia pensar que, hoje, eu estaria na Suíça, casada com o Suíço, sendo house cleaner, tendo uma companhia de limpeza? Porque eu sou autônoma. Eu sou autônoma. Eu sou dona do meu negócio. Eu sou dona do meu trabalho. Hoje eu me sinto muito feliz em poder estar aqui dizendo isso. No início, é difícil? É, mas tudo na vida é difícil. Nada é fácil. E em outro país, que não é a sua língua, é mais difícil, todavia. Você quer? Quero. Então, arregaça as mangas e vamos à luta. E eu tô aqui. Me orgulho de ter chegado até aqui. Me orgulho das coisas que eu aprendi. Porque eu aprendi bastante coisa nesse trabalho. Conheci bastante gente. Conheci, conheço e ainda tenho mais que conhecer. Porque eu ainda quero trabalhar dois anos mais. Antes de me aposentar. Porque eu vou me aposentar, claro. Mas eu ainda quero trabalhar dois anos mais. E feliz da vida. Eu não tenho nada que contradiz, que diz. Não, não gosto. Você gosta de trabalhar, Moni? Gosto. Gosto de trabalhar. Eu amo trabalhar porque eu gosto de dinheiro. Eu não nasci rica. Então, se eu gosto de dinheiro, paralelo a isso, eu tenho que gostar de trabalhar. Não? Então, ok. Eu acho que eu já falei bastante. Vocês devem estar até aqui, né? De tanto que eu falei. Bueno, resumindo. Essa é a minha dica. Se você quer uma coisa, se você quer chegar em algum lugar. Não tenha medo. Vá à luta. Vá, vai. Vai à luta. Sim. Porque todos podemos chegar lá. Você vai realizar o seu sonho. Se for seu objetivo, você vai conseguir. Agora eu estou começando uma outra etapa da minha vida. Ser um youtuber. Aonde que eu ia imaginar que algum dia eu ia querer ser youtuber? Tá sendo um desafio? Tá. Tá sendo difícil? Muito. Mas eu quero? Quero. Eu vou conseguir? Sem sombra de dúvida. E com isso, eu conto com a ajuda de vocês. Tá bom? Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham certificado alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, me faz saber. Tá? Me deixem aí nos comentários. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de mandar alguns beijinhos. Aqui está o nome de todos aqueles que deixaram a mensagem para mim. Deixaram um comentário no vídeo anterior. Tá bom? É João Henrique, Elisângela Silva, Eric Fernandes, Natan Rodrigues, que é novo no canal. Seja bem-vindo. Marcelo Camargo, também é novo no canal. Seja bem-vindo. Sueli de Fátima. Manuela Flores, Letícia Souza, Fátima Chandu, Felipe Tenório, Fábio Liberio, de Israel. Beijos, Fábio. Dradeca. Dradeca? Seja bem-vinda. É nova também no canal. Seja muito bem-vinda. Lizete Reque, também nova no canal. Seja bem-vinda. Juan Lenin. Seja bem-vindo a todos vocês que chegaram agora novo no canal. E aqueles que já estão inscritos e que me acompanham. Muito obrigada. Muitos beijos. Muitos beijos. Ah, a propósito, um recadinho para você, Murilo. Da próxima vez eu vou preparar um roste. Vamos ver se eu consigo fazer uma receita. Tá bom? Eu vou procurar na internet. Ou então eu vou falar com a minha cunhada. Ver se eu consigo fazer. Tá bom? Então, a todos vocês que me acompanham. A vocês que chegaram novos agora no canal. Sejam muito bem-vindos. Eu espero de coração contar com todos vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Do fundo do meu coração. Muitos beijos para todos vocês. E se Deus quiser, tamo junto. Tchau! Tchau!